Pessoal, acabei de tomar banho e eu tava escolhendo o momento certo pra poder fazer esse vídeo, porque é sobre ansiedade, assim, quem tem gatilho, não quer falar sobre isso, eu entendo, não assiste o vídeo, porque, o que acontece? Eu, uns anos atrás, então, quem tem ansiedade, pra umas pessoas, pode ajudar e outras, não, então, tem que ser tudo moderadamente, tem que ser no momento certo e com equilíbrio, o que aconteceu comigo foi muito sério, e deixa eu respirar um pouquinho. Então, eu vou começar por partes, eu vou chegar lá. Em 2020, eu tive uma intoxicação química, por conta da pandemia, com aquela coisa de limpa, limpa a casa, gente, eu não tô fazendo tabu com nada que aconteceu comigo, eu quero ajudar, porque eu, se eu tivesse ouvido alguns esclarecimentos sobre o que aconteceu comigo, e, às vezes, eu não tinha chegado ao ponto que eu cheguei. Então, eu estou ajudando nesse vídeo, eu não tô fazendo nada pra like, nada pra isso, eu tô só pra ajudar, porque eu tenho outro canal, que é de trabalho, tanto que, nesse canal, eu não vou falar sobre o meu trabalho principal, esse é só pra focar sobre isso e pra ajudar as pessoas que precisam. Em 2020, eu não esqueço a data, primeiro de abril de 2020, por conta da pandemia, eu tive uma intoxicação química com um produto, um cloro e vinagre de álcool. Por quê? Tava com aquela coisa toda de limpa, limpa, limpa a casa e aquela higiene toda, me deu neurose de limpa a casa pra gente não ficar doente, e o que que eu fiz? Eu peguei um borrifador, e nesse borrifador tinha um restinho de vinagre de álcool, e eu não tinha visto, eu não misturei duas químicas de propósito, tinha um restinho de vinagre de álcool, eu não vi. Só que falaram que o cloro limpava tudo, e eu fui lá na estante de limpeza e peguei o cloro, e botei o cloro junto com o vinagre de álcool, isso criou uma bomba química. Eu tenho um nome, se vocês botarem na internet, vai estar lá hidróxido de alguma coisa, mas é altamente tóxico e mata. E o que aconteceu, que pela manhã eu fiz essa mistura, sem perceber, e o meu marido de manhã cedo foi na padaria, já tava na quarentena, ninguém podia sair de casa, e eu falei, você só vai na padaria e volta, e eu já fiquei com medo dele ir na padaria e voltar com o pé sujo, foi uma loucura. E aí, quando ele voltou da padaria, eu peguei o borrifador, foi a primeira vez que eu fui usar, e borrifei o pé dele. Só que na posição de eu borrifar, o borrifador, o gás veio todo no meu nariz e eu respirei. Na hora eu senti uma tontura, só que eu não tinha percebido ainda a gravidade, isso devia ser umas oito da manhã. Só que quando foi 15h15, de meia e meia hora, a falta de ar aumentava, a falta de ar aumentava. E eu comecei a ficar preocupada e agoniada, estressada, igual um peixe fora d'água, eu falei com meu marido, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo respirar, eu tô me asfixiando. E eu ainda não tinha caído a ficha que era o produto que... Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a parte 2 agora, tá bom? Só seguir.